Falando um pouquinho sobre os pedidos, tá? Pra quem vai passar pedido no ciclo 15, na Atura, você vai fazer o seu investimento do valor do pedido mínimo é 50 pontos pra manter a lucratividade do seu nível a partir de 80 pontos. Então, se você passar um pedido de 50 a 79 pontos, a sua lucratividade vai ser 20%, isso pra todos os níveis. Agora, se você é o nível bronze em diante, pra manter a lucratividade do seu nível, você precisa passar um pedido de 80 pontos em diante, e aí você vai receber a comissão de acordo com o seu nível, tá bom? E quando você passar o seu pedido lá no sistema, ele vai fechar. A partir do momento em que ele faturar, três dias úteis você recebe a sua caixa na sua casa, ok? E agora falando sobre entregas da Avon, tá? A Avon, ela trabalha com essas duas revistinhas, tá? Sempre Revista Casa Estilo e a Revista de Cosméticos. A Revista Casa Estilo, independente do seu nível, a comissão é 15%. Já a Revista de Cosméticos, você tem a comissão de acordo com o seu nível. Aqui nós temos o nível que antigamente era classificado como uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas e cinco estrelas. Mas agora nós estamos aderindo à nomenclatura que é utilizada na Natura, então é nível semente, bronze, prata, ouro e diamante, ok? E de acordo com o seu nível, a sua comissão. Referente às entregas, você pode fazer vários pedidos dentro do ciclo, porém você tem um único dia de entrega, tá? Então você pode mandar quantos pedidos você quiser dentro do ciclo, porém a data de entrega é uma só. Então assim, você pode mandar vários pedidos dentro do ciclo, tá? Desde que o seu pedido atinja o valor da pontuação mínima. Então assim, hoje o valor do pedido mínimo na Avon é 25 pontos e pra manter a lucratividade do seu nível, 35 pontos. Estando dentro dessas pontuações, você vai conseguir enviar o seu pedido, claro que se você tiver limite disponível, você vai conseguir mandar o seu pedido. Uma vez que você fechar esse pedido no sistema, é garantia de estoque. Então isso é muito legal. Antes, você colocava os seus pedidos no carrinho e no último dia do site, se tivesse indisponibilidade, você poderia perder e não receber esses produtos. Agora, uma vez que você colocar os pedidos no carrinho e fechar esse pedido é garantia de estoque. Conseguiu fechar o pedido, certeza que você vai receber esse produto na sua casa. E aí o que vai acontecer? Depois que você fechar o pedido, você não consegue mais editar ele, ok? Então isso aí é muito legal. Uma vez que você fechar o pedido, você tem garantia de estoque. Então colocou o seu pedido, fechou ele no sistema, você vai receber esse produto. Então assim, se você precisar, se você fizer mais vendas ao longo do ciclo, você pode mandar um novo pedido. Atingindo a pontuação mínima, você vai conseguir mandar, vai receber lá na data de entrega, tudo junto. E o mais legal, não tem despesa acessórios. Isso é maravilhoso. Você vai poder vender muito aí. Vai ter sempre aquela garantia do que você pediu. Você vai receber na sua caixa. Então isso é, gente, sensacional. Agora uma informação para quem vem de origem Avon. Antes, como se comportava o sistema? Você tinha lá o seu carrinho, você podia ir adicionando os seus produtos no carrinho e ele ficava lá até o último dia do site. No dia do fechamento do site, se o seu pedido atingisse o valor mínimo, o sistema ia lá, automaticamente fechava esse pedido e você recebia na sua casa. Mas hoje isso não vai acontecer mais, tá? Então, uma vez que você colocar os seus produtos no carrinho, você precisa fechar. Se você não fechar o seu pedido, depois de um tempo ele vai sumir lá do carrinho e você vai precisar adicionar novamente. E não existe mais isso de deixar o pedido lá no último dia e o sistema vai fechar sozinho. Você precisa fechar o seu pedido para garantir que você receba o seu pedido na sua casa, ok?